Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores das igrejas Gerados Pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que Deus continue te abençoando, você e a sua família, recebendo graça para ser fiel. Venha sobre ti toda a graça, toda a bênção e toda a vitória, dando a você um coração convertido, um coração quebrantado, apegado ao Senhor, um coração que ama ao Senhor, cada dia a mais, pela graça. Um grande abraço. Jesus Cristo te ama e eu também, em Jesus. Deus querido, que alegria lá na cruz, o Senhor Jesus venceu. Ele disse no mundo três aflições, mas tenho muito bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Pai, meu irmão, está enfrentando essa batalha na saúde, nas finanças, na família, na sua alma. Ele não precisa vencer, ele só precisa resistir, perseverar, semeando no Espírito, porque isto vai se sujeitar à verdade que está em nós pelo teu Espírito Santo. Aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário é indestrutível, é definitivo, o veredito do Senhor deu. Em Cristo somos prósperos, saudáveis, cheios de Espírito Santo. Portanto, não temos o que temer, mas sim, vamos continuar nos arrependendo, nos convertendo. Dia a dia, renunciando a nossa carne, tomando a cruz e seguindo o Senhor, pedindo a sondagem do teu Espírito Santo, nos entregando, de verdade, em consagração sincera ao Senhor e ao seu serviço. Envolvidos com o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas já foram acrescentadas. Ó Deus querido, tudo que ligarmos na terra já terá sido ligado no céu. Que nós possamos ter um foco claro de que não vivemos por vista, que o visível é apenas parte, 1%. A realidade soberana é que nós estamos assentados na região celeste em Cristo Jesus, Efésios 2.6. A realidade soberana é realmente o que o Senhor é em nós, o que nós somos em ti. O visível, ele é mutável, volátil, porque tudo obedece a sua voz. Está assim desde a queda. O Senhor criou um mundo perfeito e ele se tornou imperfeito. Mas assim que a tua palavra vai trabalhando em nossos corações e depois ela é semeada no Espírito, conseguimos dizer sem duvidar, é óbvio que as circunstâncias vão se sujeitar. Porque o Senhor disse que todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Então, cada átomo e molécula deve a obediência. O Senhor colocou tudo sujeito. A sua palavra. É óbvio que a lei do Espírito de vida é superior à lei da matéria. Sabemos que não tem como a luz brilhar num quarto escuro e as trevas permanecerem. Como diz em João 5, que a luz prevalece às trevas. É uma lei espiritual que a luz é superior às trevas. Assim também, meu Pai, sabemos que nós, quando amarramos o valente, podemos retirar todos os seus despojos. Assim que entendemos o domínio do pecado, pelo fruto do Espírito, pela renúncia, pela santificação, pela graça. Assim que vencemos o pecado, a tua palavra diz que quando eu ocupar o lugar correto, julgarei retamente. À medida que vamos vencendo o pecado e vamos purificando o nosso coração, pela obediência, nós vamos tendo a nossa mente restaurada. A nossa visão esclarecida, uma fé que não é morta, é frutífera. À medida em que vamos, meu Deus, avançando e progredindo, vamos compreendendo por revelação dos amigos íntimos que temos domínio também sobre os efeitos da queda. E tudo aquilo que o Senhor destruiu na cruz do Calvário está debaixo do domínio do Espírito Santo na nossa voz. Atos proféticos passam a ser a oração do cristão. Não mais súplicas para que o Senhor faça, mas profecias porque o Senhor fez. A partir da vitória, semeamos no Espírito, como diz Lucas 5,5, sobre essa palavra lançarei a rede. Ou seja, em cima de algo já consumado, já derramado, disponibilizado e fluindo agora através da nossa voz mais e mais. À medida em que o Senhor vai encontrando mais espaço e liberdade, à medida em que o Senhor vai encontrando em nossas vidas, meu Deus, por esse trabalhar que não é interrompido, novos níveis de comunhão, a frutificação é inevitável. Nós sabemos, meu Deus, que o inimigo está perdendo terreno, a carne está embaixo dos nossos pés. E vamos andando no Espírito e vamos semeando no Espírito. É maravilhoso. Nossos olhos vão se abrindo, o inimigo não tem como impedir, porque a luz do Senhor vai brilhando mais e mais em nome do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso.